Fala galera, beleza? Hoje eu estou trazendo essa gameplay de GTA 4, Saltos Ornamentais, que é uma gameplay que no geral o pessoal gosta. Mas enfim, eu queria estar passando alguns recados para vocês, beleza? Então eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o fim, porque tem muita coisa bacana aqui para eu falar para vocês. Então a primeira coisa é o seguinte, por que eu não estou trazendo gameplays aqui nesse canal com tanta frequência? Então a resposta para isso é basicamente um pouco falta de tempo. Nesse finalzinho de novembro eu estou com bastante serviço atolado e não estou tendo muito tempo para gravar gameplays, para postar no canal. Então o tempo que eu estou tendo livre eu estou utilizando para tanto assistir séries que eu gosto de assistir e também para jogar. Então o vídeo nada mais é do que uma consequência do jogo. Então a hora que eu tiver um tempinho livre eu vou estar trazendo aí algumas gameplays, algumas coisas interessantes para vocês, beleza? Então a segunda coisa que eu tenho para falar é do meu canal novo que eu criei. Algumas pessoas já sabem, outras não, mas eu queria divulgar para todo mundo aí. É o seguinte, eu criei um canal novo que eu vou deixar aí na descrição para vocês. E isso parece até um pouco contraditório, né? Ah, o cara aí falando que não tem tempo para gravar vídeo e cria canal novo. Como assim? Bom, vou explicar. É o seguinte, muita gente às vezes se inscreve no meu canal, nesse meu canal, por consequência de apenas um vídeo. Por exemplo, o cara vê lá algum vídeo que eu postei alguma dica de certo jogo e fala Pô, achei legal, bacana o trabalho desse cara, vou me inscrever no canal aí para continuar acompanhando esses vídeos. E de repente eu vou lá e posto um vídeo de uma montagem, alguma coisa que eu achei engraçada. E esse mesmo cara assiste esse vídeo e fala Mas que porra é essa? Eu me inscrevi num canal e o cara postou esse vídeo aqui que eu nem achei engraçado e tal. Então eu fiz esse canal novo basicamente para não acontecer mais isso. Então, nesse canal novo, eu vou estar postando gameplays mais sérias, mais com objetivo, um conteúdo mais sólido, para o pessoal acabar não se enganando aí com um vídeo ou com outro. Porque a maioria dos meus vídeos desse canal são gameplays descontraídas, falando bobagem, dando risada, enfim. Coisas bem aleatórias, como vocês já sabem, né? Então, nesse canal novo aí, como eu já falei, vou me focar em passar algumas dicas, passar alguns reviews de jogos detonados também. E por aí vai, se vocês quiserem saber mais, confiram o meu primeiro vídeo lá, naquele canal, que eu falo um pouco mais sobre isso, beleza? E nesse canal aqui, eu vou continuar com o mesmo conteúdo de sempre. Sempre variando, né? Algumas gameplays ao vivo, algumas gravadas, algumas editadas, enfim. Geralzão mesmo, beleza? Bom, e o último recado que eu tenho para passar para vocês, e não o mais importante, é algumas coisas que eu vendo aí no YouTube. Eu vejo muita gente, a minha box, às vezes, do YouTube fica virado em pessoas xingando, se estressando com o YouTube, fazendo vídeo de desabafo, sei lá, que porra é essa? E é o seguinte, pessoal, eu queria passar um recado aqui, bem bacana para vocês, que é o seguinte, não se estressem com o YouTube, não vale a pena se estressar com o YouTube. Se você vê lá um cara que está fazendo uma falcatrua, está usando bot, sei lá o quê, não se irritem, não vão lá e xinguem, não faça isso. Até porque, uma hora ou outra, o cara vai cair do cavalo, ele não vai ficar impune, ele não vai conseguir ficar rico por causa disso. E não percam o tempo de vocês escrevendo xingamentos, escrevendo bosta, sei lá o quê. Vai lá e denuncie o canal para o cara, repasse para os seus amigos denunciarem também, mas não percam o tempo de vocês xingando, beleza? Como diz o velho ditado, gentileza gera gentileza. E ao contrário também, se você for lá e falar merda no ouvido de qualquer pessoa, você vai estar ouvindo a mesma coisa também. E isso não é legal, porque você se estressa, você vai ficar irritado, daí às vezes você leva isso também para a sua vida pessoal, às vezes você está falando alguma coisa com a sua mãe ou com algum amigo seu e você já se irrita, porque você já está irritado com o que está acontecendo aqui no YouTube. E isso pode até virar uma doença aí no futuro, acreditem em vocês ou não, mas é verdade. Então é o seguinte, se vocês, com certeza vocês têm o YouTuber preferido de vocês, entrem no YouTube, assistam os vídeos dele, deixem seu comentário lá, seu joinha e tal, mas não se irritem nem com o comentário dos outros. O YouTuber vai conseguir se defender das críticas do pessoal, ele não é burro, ele não precisa ficar com dó dele, ele vai ter uma maneira de se defender. Então não precisa vocês ficarem comprando essas brigas. Vão lá, façam a parte de vocês, deixem um comentário bacana, sem ofender ninguém. E o palhaço sem público não é nada, também como dizem. Hoje eu estou muito cheio dos ditados. Então o palhaço sem público não é nada. Então se um cara, se um hater vai lá e xinga todo mundo e ninguém dá bola pra ele, vai ter uma hora que ele vai cansar, vai ter uma hora que ele vai parar de fazer isso e vai ter uma hora mais importante que ele vai se ligar o quanto ele é idiota. Então não precisa vocês ficarem perdendo o tempo de vocês com isso. Se você é uma pessoa mais esquentadinha, que vê alguma coisa e já fica puto e não se aguenta, faça o seguinte, você entrou no YouTube e viu alguma coisa que você não gostou, fecha o YouTube, vai, sai, dá uma volta, vai jogar uma bola, vai dar um passeio no shopping, vai fazer o que você quiser, mas sai um pouco da frente do PC e não fique se irritando aí por coisa que não vale a pena, por coisas idiotas. Entre no YouTube pra você se divertir, pra você assistir, colocar os vídeos seus, né, se você grava, enfim, não percam o tempo de vocês aí com haters, com... e se irritando por pouca coisa aí que realmente não vale a pena, beleza? Então eu acho que ficou claro que eu queria passar e eu espero que vocês também pensem assim ou se não pensam, espero que vocês pensem no que vocês pensam pra poder mudar de ideia, de opinião, sei lá, mas enfim, fica por conta de cada um de vocês. Beleza? Então esse vídeo era só pra passar esses recados pra vocês, lembrando, se vocês quiserem, sejam todos bem-vindos lá ao meu novo canal e aguardem por gameplays novas, tanto nesse quanto no outro. Valeu, pessoal? Então um abraço a todos, vou ficando por aqui e até a próxima. Fui! 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 Fui!